Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Acompanhando agora dessa vez o nosso grupo B, vamos ver como é que vai ser entregada essa rapaziada e de olho das equipes que precisam aproveitar dessas últimas quatro quedas para tentar impor aquele jogo um pouco mais expressivo, né? Los, Vascos e outras equipes precisam entregar aquele jogo um pouco mais expressivo se quiserem sonhar com aquela classificação para a próxima fase, porque senão vão ficar por aqui, literalmente um blackout ali para essas duas equipes. É isso, galera, vambora! E meus amigos, cair agora já era, tá? Já era! Aí, Band, agora trocaram ali os jogadores, né? Olha aí o Fluxo vem com o Band, Ousado, Nandox e MTzinho. Então esse é o time do Fluxo. Olha o Band, coloca o primeiro no chão, o Lemo já foi rapidamente eliminado. Só que aí tem o MTS colocando o loiro também no jogo. E o grupo B estava jogando as quatro deles também. Só que em off, né? Eles estavam jogando ali em off. Então por isso que a gente acompanhou aquela tabela do grupo B já dessa forma. Com a Team Solid na frente, a gente obviamente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ficou dessa forma. A Luz não vindo tão bem, o Vasco também não vindo tão bem, e a Team Solid, por outro lado, muito mais, muito bem ali na nossa tabela. Então, essa aqui é a quinta partida do grupo B. E o grupo A também agora segue em off, e a gente vai acompanhar quais serão os classificados daqui a pouquinho, depois que todos os jogos dos dois grupos, os oito jogos de cada grupo, serem ali jogados, tá bom? Então é mais ou menos dessa forma. É um pouquinho confuso ali, mas eu tô aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês. Então se tiver alguma dúvida, pergunta aí também. E o chat, quem já entendeu, pode explicar também, tá bom? É isso, vamos nessa. Temos aqui os jogadores da box, com o Vianna, Niel, o Kawan, e o Dark, o Dark também no jogo. Eles com três eliminações, cabelo, e a gente viu inclusive a Luz perdendo os jogadores. Os dois grupos, tá bom? É isso, ficou muito bem. É isso, fez a boa. Aí tem aqui o Japa XR e o Weiser. Eu sei que é meio confuso, tá, galera? Mas a gente vai ali também mostrando pra vocês do jeito que dá. Vamos embora. Olha o Japa XR, vem pra cima do Iguinho, tentando finalizar ainda. Boa bala, pra cima, pra tentar garantir as eliminações. Eles com o nome pegando fogo. Já pra XR, agora numa situação meio delicada. Tem que tomar um certo cuidado. Ele tá meio isolado por aqui. O Weiser também do outro lado. Difícil, cabelo. Não sei se sai. Exatamente. O Japa, na verdade, ficou ali pra tentar ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Fazer um barulhinho ali pro jogador ali, talvez pro Weiser, na verdade, ter um espaço pra tentar acessar a próxima C. Só que mesmo assim, se torna muito complicado, porque tem muitas equipes nesse mesmo pixel. Então, não sei. Vamos ver aí. O Top 12 ainda tá em aberto e a Amazon Clubs pode cair. Não só ele, como outras equipes aí que estão desfocadas nessa... Nesse... Ai, Vascão. Aí não. Aí o Vasco foi de Vasco ali. Realmente muito ruim. Então os caras, num Top 12, muito ruim de novo. E aí vão se complicando, cabelo. Tem três quedas. Exatamente. Na sequência, a gente teve aí uma Amazon Clubs caindo na décima primeira colocação, deixando o Top 10 liberado. Próxima safe atualizada, temos aí 11 minutos, ou melhor, 10 minutos. E contando pro gás começar a avançar. E agora a atitude por parte dessas equipes que estão fora dessa safe, né? A B-Bold também aproveitando pra dar pressão em cima do fluxo ali. Só que a Vox, se não me engano, tem o Niel, que é o último jogador. E a Ante Social volta na décima colocação. Vamos embora. Aí tem a R1 também na contenção. É isso, a B-Bold vem pra frente, meus amigos. Pra cima. Fluxo na parte de baixo. É hora de fazer a boa. De fazer a diferença. São 28 jogadores ainda. É hora de jogar. Vamos embora. O Tchek com três eliminações. Modéstia. Vem tentando mais uma vez. Jogadores da Savannah do outro lado. A Savannah, inclusive, que tá na zona de classificação. Modéstia. Olha o Dedigode onde tá lá em cima, ó. Olha o Dedigode onde tá lá em cima. P-A-7. Tá por aqui também. Vem tentando. Modéstia. Pra tentar finalizar geral. Dedigode é isso. Pra cima dele. A Lous vem forte. Vem forte. Dedigode vai tentar punir mais uma vez. O gás vem se fechando. Agora não para. Cabelo tem que acelerar. Ótimo reposicionamento do Dedigode que consegue agora capitalizar muitos abates. Abates importantíssimos pra talvez essa recuperação da Lous. O problema é que o gás vai engolir ali o outdoor. Eles vão ter que se reposicionar e tentar encontrar um posicionamento dentro da próxima C. Vamos ver. Por enquanto tá funcionando, mas precisa ali ter atitude pra poder voltar de fato ali pra dentro da próxima C. Fizona. Olha o drible do W-Liu. Ah, você caiu aqui em seguida. Ele teleportou na hora certa, no momento exato. Aí tem fluxo também com o Band. Ousado, Nando X no game. R1 tá por aqui também. Eles com dois jogadores agora tem que tomar um certo cuidado. Não pode vacilar, tá? Não pode vacilar. 17 jogadores agora no game. Olha o Berigol. Aí o Berigol tentou também. E é isso. Vem pra buscar de frente. Olha o loguinho da Ioana. Ele tá bem queirinho, né? Tá bem engraçado ali, ó. Tá bem abassadinho ali, né? É o loguinho da Ioana, cara. Que isso? Vamos lá, Berigol. Ai, ai, ai. Aí tem Modéstia. Modéstia na parte ali de cima. Ei, a Los Grandes decidiu jogar nesse final, cabelão. É agora. Apareceram pra jogo e é importante esse resultado agora. Já são seis abates agora. Então, o Nintendo dá essa pressão em cima do fluxo. A B-Bold acaba voltando na sexta colocação, deixando o top 5 liberado. E o fluxo vai sabendo, né? Do posicionamento da galera ali um pouco mais acima, né? Tanto tá a Team Solid tomando pressão da Team Solid. Tem também a Los que precisa descer a qualquer momento. Principalmente quando o gás apertar ali. Carnaval, vamos acompanhando. Vambora, vambora. Aí tem Band também pra buscar. Trepe acertado. O jogador toma nas costas. Não pode vacilar agora. 14 jogadores ainda no game. Manda um salve ali pra Ju também. Tá sempre aqui no chat. Tamo junto, Ju, tá? Vambora. Aí tem MTzinho por aqui. Jogadores do fluxo. E a Los com sete eliminações. Tirou do jogo a Solid. Se guardaram pras últimas quatro, cabelo. Pelo que parece. É, pra poder pelo menos resolver e assumir ali a liderança. Quem sabe? Assumir a liderança um pouco forte. Mas enfim, toma o jogo. Check caiu. É isso. Toma o jogo. Aí o Check no chão. O boneco assassino dessa vez. A Los. Tá no solo. Vem pra cima. Aí tem ousado também no chão. Aquela briga franca. Aquela briga intensa. Granadinha vem no pé. Dead God e Kawan. É isso. Pra fazer a boa. Dead. Ele com quatro eliminações bate no peito e chama responsufluxo. Já subiu. Olha o PicPay. Na parte de cima. Aí o Ant com oito eliminações. Vem buscando as kills. É isso. A vantagem é deles. É só administrar que o Buia vem. Pra cima. Dead God sozinho. Abandonado. O último jogador da squad vai ficar pelo caminho. Já subiu. Marca. Boia. E os caras jogaram muito mais. Muito bem. E vamos acompanhar agora qual foi a pontuação dos times nessa equipe, Cabelão. Exatamente. Nessa queda a gente teve uma Iwan sobressaindo todos. Conseguindo ali um resultado muito positivo. Trazendo 22 pontos pra eles. Um do jogo em tela do Grupo B. Vamos ver então como eles vêm dessa vez, meus amigos. Acelera. Vamos embora. Em cima da Luz até mesmo em cima da Line 10. Vamos ver como é que vai ser o final dessa situação. Por aqui Vox em trocação e Niel no chão já. É isso. Já tem Niel no chão. Aí a Vox vem pra briga. B-Bolt no outro canto. É isso. Recupera agora. Vai colocar o Niel. Na verdade é. O Kauan coloca a Niel no jogo mais uma vez. Em aquela lojinha portátil. E aqui o Bainte só acompanhando. Um pouco mais atrás. O Ângelo também. E o Loiro tentando voltar pra vida. Não, cara. Aí o Loiro saiu de novo no chão. Então o Oiro que acabou de voltar pro jogo cabelão acaba caindo mais uma vez. Situação do Vasco tá complicadíssima. Infelizmente, nossa. Mas esse daí foi loucura, tá? Foi o que? Foi a troca? Acho que foi, foi, foi. Isso. Aí foi loucura, irmão. Um acertou o outro e caiu na sequência. Enfim. No fim das coisas, falando sobre o Vasco, tá complicado. Eles não conseguiram encontrar o jogo de jeito nenhum em todas as quedas que estão participando. Ainda tem tempo. Ainda tem essa queda e mais duas. O problema é que eles precisam entregar o que eles não entregaram até o presente momento. E é meio complicado de acertar esse jogo logo na reta final, carlão. Agora tenta ser reagrupando. Agora dá lá em 10, né? Que tava um pouco splitado, trabalhando 2-2. E agora tenta ali, pelo menos, se reagrupar. O problema é que o Guto ficou de exemplo ali. É, mas parou, Seven. É que é entrar dentro da parada, amigão. Aí não. Ficar pra fora não dá. Tem W1 e Kazuma. Dois jogadores da line 10. Tentando sair. Acelera. Aperta o passo, garoto. Aí tem Hannah também. Leap. E é uma briga, galera, que se estende há um tempo, tá? É um tempo. E olha o Vodka. Cinco eliminações. Nome pegando fogo e vim pra cima. Pra buscar mais kills. Tem Vodka colocando mais dois no chão. Olha esse Vodka. Que isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete eliminações. A Amazon Crips com oito kills. E o Vodka jogando tudo, cabelo. E lembrando que a gente vem chegando a 10 minutos de partida com o top 12 ainda liberado, carlão. Gente do céu. Vai ser uma loucura, tá? Vai ser uma loucura. E o Wiser? Chegou pertinho pra buscar mais kills. O Wiser, dessa vez, derruba. E Ginn. Tem leap no solo também. Alpha 34 perdendo os jogadores. Vem pra buscar mais kill. É pra buscar mais eliminação. Kawan. Acerta o Seven também. Brigas em vários cantos do mapa. Amazon Crips com 11 eliminações. Vodka chegou. Vem pertinho. É isso. Pra cima dele. Descarrega, garoto. Vambora, Vodka. Vambora, Vodka. Aí o jogador arriscou mais uma vez. Vem tentando. É isso. De novo. Pra cima. Bem demais. Aí o One com 6 eliminações do outro lado. E tem Alpha 34. Agora sim, cabelão. Caindo num top 12. E Amazon Crips com 12 kills. Exatamente. E jogou demais o Wiser. Esse garoto é insano. Vem pra cima. Vasco cai de novo. Top 11, galera. O Vasco não consegue se encontrar na competição. Tá faltando aquele detalhe. E agora tem duas partidas pra sonhar com o milagre. Mas a torcida do Vasco, claro, vai apoiar. É hora de vir com aquele eu acredito, tá? Eu acredito. Pra buscar nos últimos jogos. O Vodka já tem 10, cabelo. E contando. Tem dessa próxima Cefizone. E tem uma B-Boldman próxima também. Lá em 10. Com o Linho agora. Pode ir. Você capitaliza só o Buto. Ih, já foi. Nossa, olha o Bande. O Bande quebrou tudo. Meus amigos, Bande quebra tudo. Duas eliminações. Ele leva as duas. E tem uma Team Sonic também voltando pro jogo. Já são nove eliminações. Fluxo tá por aqui. Ainda no X. Machucado. Tem que tomar um certo cuidado. A Vox do outro lado ainda. O Gags não para. Meus amigos, a Seife ainda não perdoa. O Gosha acerta mais um. Olha a Team Sonic matando. Os caras tão bem demais, cabelão. Quebrando muito, né? Quem tá quebrando demais é a Amazon Creeps. Que tá quase, com quase, na verdade, 20 abates. Já são 17 abates nesse momento. A Vox vai voltando na oitava colocação. Deixando o top 7 liberado. E por aqui. O Fluxo segue com 4 abates. Também precisa avançar. O problema é que tem um trem-bala da Amazon Creeps na frente deles. Amigos, é um top 7 ainda. Band, só acompanhando. Savana. Cai no sétimo lugar. Pelas mãos do pão. E olha, é um jogo inteligente da Los Grandes. Pode chegar muito bem agora, cabelão. É isso. Reta final agrupadinhos num posicionamento excelente. Com certeza. Vamos ver. Vamos ver se vai conseguir se manter. O problema é que o Fluxo encostou. E a Los precisa ganhar essa trocação pra, pelo menos, sobreviver por enquanto, né? Tendo em mente que a galera da Amazon Creeps não tem espaço dentro dessa safe e pode também entrar nessa zona de conflito e ir, de fato, nessa trocação direta contra a Los um pouco mais à frente. Vamos esperar. Trop 6 ainda liberado com quase 13 minutos de partida. Carlão. E olha, Amazon Creeps, galera. Já são 17. 17 kills na conta. Os caras vindo realmente muito mais, muito bem. A Los, outro lado. Olha o Vodka. Aí o jogador tentou de novo, vambora com ele. Arriscou de novo. O Band acerta o Bruno. É isso, né? Aí, meu amigo, é bala pra todo canto. Já pra XR. E tá por aqui. Recupera a vida. Vem tentando colocar pra 230 mais uma vez. Vodka tá no jogo. Dez eliminações vêm forte demais. Vodka tá por aqui. 20 jogadores ainda no game. É um top 6 no jogo. Eles se agrupando. E a confiança, cabelão, obviamente, deles lá em cima. E a Amazon Creeps chegou, né? Ainda mais com essa confiança vindo do Vodka solto desse jeito. Ele já escutou a trocação e quer, sim, participar dela. Sabe que tem muitos abates. De pontuação, a Amazon Creeps sabe bem. Ele quer fazer a história, irmão. Quer, com certeza, bater recorde por aqui. Vambora. Aí o Aizer tá no jogo. Dá aquele tempinho. O Dead God também só acompanhando. Los Grandes com 3 eliminações pra esse final. É segurar agora. É segurar agora. Pra vir pra cima. Aí Bruno no chão. 17 eliminações ainda. Segurando. Calma. Não pode vacilar. Better go. Aí o Uncle 7 eliminações. A B-Bow de cair. Sexto lugar pra eles. Vai ser aquele final de arrepiar. Aquele finalzinho, meus amigos. Implacável. Vambora então. Better go. Chegou mais uma vez. Vem buscando. É isso. Arriscou de novo o Aizer. Não, Aizer. Com o próprio lança, o Aizer já subiu. Better go. Tá por aqui. E aí tem Chucky. Tem Chucky. Pra cima dele. Chucky. Implacável. Vai que é tua, garoto. Pra cima deles, Chucky. Pra cima deles. Olha o Chucky. Chegou pertinho. Arriscou mais uma vez. Fenomenal. Fenomenal. Pra cima. Chucky. Mais uma vez. Já são cinco eliminações. Atropelando. Passando por cima. Cabelão já tem cinco. Tá passando o caminhão. E cabe mais. Vamos ver. Top 5 liberado aí. Alôs vem sobrevivendo com esses cinco abates aí. Ah, mas o Creep sendo engolido aí. O Vodka ainda tá sobrevivendo. Olha só. Vamos ver como é que vai ser a postura agora. Vambora. Aí o Chucky tá por aqui. O Ousada ali sozinho ainda, né? O último jogador do Fluxo. PicPay. Aí o jogador daquele tempo. Tem a Tini Soaridi caindo num sexto lugar. Num quinto lugar também. PicPay daquele tempo. Aí o One vem forte nesse final. Nossa, o Lobato já chegou dando bala. Cabelo atropelou o Fluxo. E o Fluxo cai na quarta colocação. Top 3 pra Amazon. O Clube se chama o Top 2 liberado aí. Tudo na mão da Lousa. Pode desencantar e quem sabe fazer esse boiazão. É aquilo, né? Um 4x4 sincero. E dessa vez contra o One. Meus amigos, a hora é agora. A hora é agora. Onde o circo pega fogo e o palhaço não tem extintor. Então vambora. PicPay. Aí o jogador se segura. Tem aquele lança também. Pode ser decisivo nesse momento. O Modesto já tentou. PicPay na parte de baixo. São 12 eliminações. Kauan acerta. Lobato coloca no chão. Será que sobe? Será que fica? Já subiu. Já foi. A vantagem é da Lousa. A vantagem é da Lousa grande. Better go. Chegou pra cima. Vem buscando ainda. Arriscou mais uma vez. Gelo feito. Se protege. Tem Chucky. Pra cima do BN Goal. É isso. Pra cima deles. A vantagem é toda da Lousa. Só tem PicPay. Sozinho. Último jogador da squad. 8 eliminações. Vem pro Buya. É pra correr pro abraço. Pra sonhar com classificação ainda. Jogador no solo. O gás incomoda também. Meus amigos, tem Chucky. Vida volta. Pra 230 mais uma vez. Na busca. Na caça. Na captura. Tentando buscar quem sabe mais uma kill. É pra fechar com 9 eliminações. Vem buscando. Não achou ninguém ainda. É isso. Capturando. Buscando pelo mapa. PicPay no chão. O Buya vai ficar com eles. A Lous Grandes já tem 8. 8 eliminações. A nota deu Lous. Buya! Na última partida a gente pode ver, né? Esse resultado um pouco mais expressivo aí, né? Eles que fecharam na terceira colocação. Pra quem sabe buscar classificação. O sentimento é esse. Que ainda é possível. É acreditar. Sonhar. Que é possível se manter na competição ainda. Então vem pra cima. Você do chat aí. É aquele eu acredito. Eu acredito. Acreditar junto com o seu time. E fazer, né? Mandar aquelas energias positivas. Pra que eles lá dentro do jogo. Façam também a diferença. Vambora. Aí tem Guto. Arriscou aquela primeira. Jogadores todos usar a N10. Aí Guto tentou. Tem o fluxo com o Nando X. O Band também aqui pertinho. A vantagem do fluxo. Mas o Guto até agora cabelão implacável. Com certeza, né? O problema é que agora ele ficou só com o cover ali da caixa pra poder sobreviver. E tem aí basicamente dois jogadores pra poder tentar ali dar essa pressão. Mas tem pelo menos um pra poder salvar. E o Nando X caiu. É, Kazuma. Chegou. Seven também. É hora de fazer a boa. Olha o Band. Aí o Band ficou sozinho. Me abandonado por aqui. Band já no chão. O fluxo com dois jogadores apenas. E lá a N10 começa já com duas kills. Por acaso. E aqui tem o enfrentamento de Team Solid contra Los Grandes, hein? Team Solid contra Los. Vambora. Aí Nick chegou pertinho. Gelo feito. Se protege. Modéstia do outro lado. Não pode vacilar. Descarrega o Vimbala pra cima dele. Nick. Guaxi acerta a Dead God. Pra dar o troco. Aí tinha carro pulando do outro lado também. Kawan. Acerta a Guaxi. Aquele perde e ganha. Trapi vem pra cima. Pra descarregar pra cima da Los. Perdendo os jogadores. Só tem Trapi e Tatu. Tatu e Trapi. Dois jogadores da Team Solid. A Los Grandes sofrendo também. Cabelão. Chegou o Vasco. Vixe. Agora é o momento da redenção. É o momento do Vasco conseguir ganhar essa trocação. O problema é que a Team Solid que tá por ali tá muito bem no campeonato. Agora tão aplicando o Vasari. Vem tentando correr. Vem tentando sair. A hora é agora. Vambora Vasco. Vambora. Aí o Vasco completa mais uma. Já são duas eliminações na hora certa. No momento exato. Pra buscar mais kills. É pra completar mais duas. É pra fechar com quatro Nick no chão. Um atropelo pra cima deles. Ainda é possível. Ainda tem jogo cabelo. E time perfeito pro Vasco, né? Que que foi na trocação contra o Amazon Crips lá na altura de Brasília. E conseguiu chegar no momento certo pra poder ganhar essa trocação direto contra a Team Solid. Que cai na décima segunda colocação. E acaba quase que zerando essa partida. Conseguiu alguns abates ali. Mas enfim, cai muito cedo. É importante pra tentar congelar pelo menos as primeiras colocações. Ótimo resultado aí pra rapaziada do Vasco. E a Line 10 também vai caindo na décima colocação. Deixando o top 9 liberado. E o One já com quatro abates. Que conseguiu aí fazer o squad wipe em cima da Line 10. É, foi um contraste muito grande pra equipe do Vasco. O Vasco que tava... Já tava em Brasília. Saiu de Brasília. Fez squad wipe. Voltou mais confiante. Mas agora, loirão. Azedou pra você, irmão. Tem que fazer a high line, Carlão. Vamos lá, vamos lá. Olha o loiro. Tentou primeiro. Não, 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 não. Já no chão. Só tem um único jogador, o Vasco. Pra fazer a diferença. E agora aquele jogo de recuperação, o cabelo, se guarda pro final. Porque senão vai ficar difícil. Exato. Se não me engano é o Izzy, o último jogador ali do Vasco. Do Vasco que tem que fazer essa recuperação. Vamos ver se ainda dá tempo pra eles conseguirem trazer. O squad wipe ali contra a Team Solid foi muito importante. Mas no fim das contas, não deu pra eles. Top 9. Infelizmente não foram as melhores decisões que o Vasco tomou, né? Depois dessa trocação contra a Team Solid. Bora. Olha o Bruno. Aí o Bruno arriscou mais uma vez. Gelo feito. Se protege. Aí a briga começou, então vambora. Gifox acerta o Wiser. E aí MTS chega também, tá? Pra cima do Japa XL. Olha a B-Bold se criando nesse momento. É hora de buscar de novo. É isso. Arriscou. Pra cima. Usa o teletransporte. Chegou com vontade. Na busca, na caça. É pra buscar mais uma vez. Pra cima do Vodka. Ele tentou de novo o Reds. Chega por aqui. Pra cima dele, garoto. Pra cima dele. Olha o Reds. Aí usou o teletransporte de novo. Cabelão. É usado pra fugir, pra correr e pra atacar. Fica imaginando quantas moedinhas eles não gastaram pra ter três teletransportes aí. Só nessa jogada, irmão. Vambora. Aí o Vodka tá por aqui também. Só sobrou o Bruno abandonado. Bruno sozinho. Ih! Ih! Vambora! Olha o Bruno pra quem sabe fazer o milagre. Ih! Bruno acertou mais uma vez. Vambora, garoto! Olha o Bruno. Pra fazer a diferença. Não! Não, 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 não. Na frente dele quase que vem o Highlight. Também, né? Top 7 liberado. A gente vai acompanhando o Fluxo que vem tentando startar a trocação contra a Alpha. 34 já tem jogador no chão. Nossa, que bala que acertou o ousado. De novo. Mais uma vez. Vem de carga extra pra cima dele. Nossa senhora. O que que aconteceu? Ih, todo o senhor ali, ó. Só sobrou o Corumba. Último jogador da squad. Tem que ganhar nada cruzando o mapa. Corumba, não! Não deu tempo, cabelo. Curralada. E o pão no meio do nada. O pão tem uma pedra pra proteger. E sonho, meu amigo. Olha o Band. Aí o Band arriscou mais uma vez. São cinco jogadores do Fluxo. Mais uma. Granada. Cruzou. Tem a corrosiva também pra cima deles. Enquanto ali do outro lado, beli gol no chão. Olha o Band. Aí o Band. Olha aí. Aí jogou muito, tá? Aí jogou muito. Na movimentação. Precisa ter muita. Pra cima. Band chegou. Vem buscando ainda. Pra finalizar mais uma vez. Sim. PicPay. Já subindo. Band. Nando. Nando X, MTZ e MT7. O Fluxo com três jogadores. A Iwan na parte de cima da casa. A Iwan que vem forte também. Só que MT7. Bem demais, cabelo. Com certeza, né? O Lovato tá no chão agora. Vai sendo capitalizado. A equipe da Iwan só tem dois jogadores. E olha o Fluxo chegando forte, né? Já são sete abates aí. Pode trazer, quem sabe, esse squad wipe contra a Iwan. Vambora. Aí o Band na parte ali de baixo. Vem pra subir. É isso. É hora de invadir tudo. É hora de vir pra cima. Vambora, Band. Enquanto o Kawan da Vox coloca o Darkzinho no jogo de novo. Beli gol vem tentando. Naquela brecha. São dois jogadores. Apenas a Iwan. E aí? Será que faz a diferença? Vambora, Beli gol. Eles esperando. E a Lovato cai. Cabelo aí não é legal, não. Aí é complicado, né? A Lovato veio de duas partidas muito positivas ali. Talvez consegue um resultado até que interessante. Mas vai ser decidido na última queda. E o Fluxo subiu por lá, pelo menos. E o Fluxo subiu. É isso. Pra buscar todo mundo. MTzinho. Aí MT7. MT7zinho, na verdade. MT7 pra fazer a boa. Aí o jogador usou ali o teletransporte também. Já muda de posição. É isso. Focadaço. Vamos ver o que arruma agora. Band pra cima. Tem uma perninha pra fora. Aí... Aí não é virar vítima, né? Aí virar vítima. Vira estatística. Eles esperando. Eu nunca vi ninguém sair vivo daqui. Não sai, né? Não sai. Aí o An com um quinto lugar também já foi. O Fluxo com nove eliminações. Homem pegando fogo. Chega forte pra esse finalzinho. Cabelão top 4 ainda. Exatamente. Chegamos ao endgame, né? Reta final dessa partida. Ante social também com um abate apenas ali. Tá um pouco mais isolado das demais equipes. E o An até então vem conseguindo aí seis abates. Fluxo já com nove. E B-Bold com oito também. Olha que lança do MT7. É ele. É ele. O Homem Bomba. O Homem Bomba. Aí se derrubou com o próprio... Foi. Aí não, né? MT7. Vambora. MTS, na verdade. MTS na boa. Vambora. MTS 007. O menino é um monstro, tá? Eu sempre digo, cara, que esse garoto joga... Ele é embaçado, tá? Eu gosto muito do jogo dele. Vambora. Aí o Bait chegou por aqui. Vim buscando. É isso. Ante social chegou pertinho com o Lins. Pra buscar o Kawan. Meio sozinho, isolado, difícil. Já fica pelas balas do Lins. Jogador no chão. É um top 3 por aqui agora. Ante social com três eliminações pra esse finalzinho. Vai ter que jogar muito, cabelão. É isso, né? O gás foi fechando, obrigando os jogadores a se reposicionar. E B-Bold crescendo muito no jogo. Já tem dez abates agora e vai estartando trocação direta. Olha só o avanço. Não, eles... Eles são os reis do teletransporte. Não tem jeito, irmão. É isso, meu amigo. É Goku aqui. Esses caras bem. Vambora. Aí tem Gifox chegando também. Onze eliminações. E MT-S007. Nossa senhora. É um chumbo trocado aqui, meu amigo. E quem disse que não dói? Vamos lá. Ante social chegou forte por aqui. E olha MT. MT7 esperando, esperando. Pra quem sabe o milagre. Meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. Eu sempre digo o gás. É implacável. Implacável. MT7. Coloca o primeiro no chão. Lynx já foi. Pra quem sabe fazer o milagre. Pra quem sabe fazer a boa. Vambora MT7. Vambora MT7. Ele esperando a briga, esperando a confusão. Byte tá por aqui. Vai arriscar a primeira. Tentou. De carapina. Primeira passa no vazio. Não acerta ninguém. Tem carga extra também pra fazer a diferença. Byte já no chão. Angelou. É com você, garoto. Pra cima do MT7. Coloca no solo também. Já subiu. Fluxo cai. Terceiro lugar pra eles. E agora o Angelo precisa de um milagre. É um milagre, garoto. Vambora. Bate no peito e chama a responsa. Vambora, Angelo. Tá com você, garoto. Arriscou a primeira. Passa no vazio. Não encontrou ninguém. O primeiro jogador do gelo. Isso. Ainda tem jogo. Nunca foi tão possível. Nunca foi tão possível. Vambora. Angelo tentou de novo. É isso. Pra fazer a diferença. Se movimenta. Dois gelos. Rápido demais. Vambora, cara. Ih, não. Redes coloca ele no chão. Tá no solo. Já subiu. A tabela depois dessa partida, né? B-Bolt conseguiu trazer aí 26 pontos, né? Foram 14 abates, mas 12 pontos por colocação. E o Buia, né? A gente teve aí um resultado muito positivo, né? Na verdade, pra equipe da B-Bolt. Fluxo também na segunda colocação, seguido pela Antisocial. Vamos dar uma olhada agora também aqui, dessa vez, né? Ali na nossa tabela geral. Agora sim, cabelo. Agora a gente tem uma ideia do que pode acontecer. E olha, ainda tem chance da Lous buscar classificação. Com certeza. Não, possibilidade muito grande, né? A gente tem 10 pontos de diferença ali da equipe da Lous. É hora de jogar tudo. De vir pra cima. Pra fazer a diferença e conseguir classificação ainda. E esse dia do Vasco não funcionou. Só que logo, né, cabelão? Num momento que tinha que funcionar. Exatamente, né? É aquilo, né? Pelo menos é uma primeira competição pra 2024. O Vasco ainda tem tempo pras próximas competições. Tentar acertar esse jogo. Fazer algumas mudanças se for necessário. Mas no fim das contas, ainda bem que não foi numa LBFF. Já pensou? Trabalhar um ano inteiro pra poder chegar na LBFF. Infelizmente, não consegui uma performance tão boa assim. E olha que o time é muito bom, né? Pelo menos no papel é um time muito bom. Mas a gente sabe que a sinergia, principalmente o confronto na competição de alto nível, é importantíssima, é vital. Vambora, meus amigos. É isso. Recuperar vocês aí, torcedores, o que pode fazer é apoiar, tá bom, galera? Quando perde, quando ganha. Eu sei que às vezes mais perde do que ganha. Às vezes a gente tem aquele time que a gente torce que nada funciona. Mas, cara, tem que torcer até o final, tá? Os meninos são muito bons. Estão aqui jogando muito bem. Então, tem que torcer, tá? Jogar realmente muito bem. E aí vocês aí de casa têm que torcer pra isso. Pra que tudo dê certo, pra que funcione nesse resto de ano aí. Tá só começando. Na verdade, começo do ano. Então tem muita coisa pra acontecer. Aqui tem o Modeste, hein? Caiu pelas mãos do Viana. Aí o Kawan, sozinho. Oh! Tavana perde jogadores. Eles com três players nesse momento. Pra cima de uma Alpha, hein? Pra cima de uma Alpha. Que não pode cair de forma alguma. A Alpha não pode cair agora. Olha o Dre. Chegou pertinho, descarregou pra cima dele. Primeiro no chão. Só que Dria acertado também. E Gui, vai quieto, garoto. Gelo feito, se protege. Vai colocar o Leap no game de novo. Volta pro jogo. Esse aspecto físico, é realmente emocional. A Alpha 34 sonhando ainda. Cabelão é possível. Possível demais. Eles conseguiram capitalizar quatro abates importantíssimos. O resultado que eles precisam fazer. É tentar diminuir cada vez mais essa diferença de pontuação. Pra conseguir aí chegar forte. Quem sabe até mesmo estourar nessa partida. Esses quatro abates com certeza trazem uma confiança muito grande. Pra equipe da Alpha 34. E agora o fluxo acaba caindo na décima primeira colocação. E eles querem mais, caralão. Galera, o fluxo tava muito bem, né? Então vão passar de fase ali com toda certeza. Tem uma savana também caindo. Enquanto a gente vê a Amazon Crips ainda no jogo com... Na verdade, a Alpha 34. A Alpha 34 ainda no jogo com cinco eliminações. Tão querendo. É possível ainda. Só que eles têm que parar a Amazon Crips. Exatamente, né? Eles estão encurtando a diferença de pontuação que eles tinham pra Amazon Crips, hein? E aí o Renan sozinho. O Renan sozinho. O Vasco cai e o Nick matou geral, hein? O Nick da Solid matou geral, meus amigos. Aqui só tem Renan. O último jogador da squad complicou pra ele sozinho. Acelera, Renan. Aí Renan vem tentando sair ainda. A Amazon Crips vem ali com os seus quatro jogadores. A Amazon Crips faz um jogo de contenção, né, Cabelo? Um jogo realmente muito forte pra chegar e não dar brecha pra inimigo nenhum. E você vê como é que é o nível desse jogo, né? Como é que é maduro esse jogo, né? Alguma das equipes talvez tentaria ali entrar de uma vez só e aos poucos sabe. Ah, mas o Crips aí vai ganhando espaço e sabe que precisa ganhar essa troca, né? E agora está com essa trocação. Vamos ver se vai fluir. Aí o... E galera, essa briga é por classificação, tá? Quem ganhar é classificação, tá bom? Vambora. Aí Renan. Renan vem buscando ainda. Tem que tomar um certo cuidado. Pra cima do Niel. Aí o Vodka chegou aqui pertinho. Arriscou a primeira bala. Gelo feito. Passar no Brasil. Não acerta ninguém. Vamos lá, garoto. Olha o Vodka. Buscou mais uma vez. Gelo feito. Esse garoto joga muito. Pra cima, pra cima, Vodka. Só que tem o Iser caindo pro Gás. O Gás gira muita vida também. Não pode vacilar. Não pode cair agora. De forma alguma. Não pode cair agora. Olha o Vodka. Aí o jogador vem buscando. Tem Bruno também. Naquele gelo por gelo. Cover por cover. Busca um novo posicionamento. São três jogadores. Amazon Crips. Quatro kills na conta. A Vox tem três. Nossa! Que tapa! Vodka! Deixa o amiguinho brincar, Vodka. Pra cima dele. Mais uma vez. Darkzinho tá por aqui. E a Vox fica meio encurralada. Mesmo com a vantagem numérica, a Amazon Crips vendendo isso aqui. Muito caro, Cabelo. Com certeza. Segurando. Sabe que não pode cair. Sabe que é a oportunidade da vida deles. É isso. Entregando tudo. E o Bruno vai capitalizando mais um abate. Sendo o quinto abate pra Amazon Crips nesse momento. O Vodka cai. Vamos ver como é que vai ser a postura, Carlão. E ele só com dois jogadores. Só tem Bruno. Só tem, na verdade, o Kawan, né? E aí no chão também. Pelas mãos do Vodka. Amazon Crips. Coloca no chão. Fez a boa. Oito eliminações. Amazon Crips tá no jogo. Tão no game. E parece muito. Mas muito próxima de uma classificação. Sensacional. A atitude da Amazon Crips pra poder ganhar essa trocação importantíssima contra a Vox. A Vox poderia se ganhar essa trocação contra a Amazon Crips. Até mesmo sonhar com a possibilidade de classificação. Eles fizeram o começo de partida muito positivo. Mas agora tiveram o seu freio puxado. Lá em 10. Sabe ali. A diferença de pontuação inicial. Eram de 29 pontos. O problema é que a Amazon Crips tá conseguindo capitalizar mais abates. Apesar dos 11 abates que ela era em 10. Tem. A Amazon Crips tá conseguindo manter pelo menos 8 pontos. Ou seja. A diferença de pontuação quase que não foi retirada, Carlão. E é um top 5 já nesse final. A Amazon Crips vem fazendo uma partida sensacional. E mostrando que realmente quer passar pra próxima fase. Tá tudo caminhando pra isso. Tá tudo caminhando pra buscar classificação. Aí o Guaxa. Viu ali um mato meio suspeito. Falou, vou atirar no mato. Ei, vambora. Aí o Guaxa vem tentando de novo. Gelo feito. Se protege. Vambora, garoto. Vambora, Guaxa. Aí o Guaxa vem tentando. Tem bait colocando o Nick no solo. Aí a Solid com 3 jogadores nesse momento. A Solid também que jogou sinistramente bem, tá? O que a Solid fez? Nossa. Isso, Trap. Nossa, Trap. Aí o Trap acerta o primeiro. Coloca no chão. Vem tentando mais uma vez. É isso, o zigue-zagueou na frente dele. Trepe. Buscou bait. Completa. Guaxa sozinho. Último jogador da squad agora. Abandonado. E tem uma line 10 com 11 eliminações. O que esses caras tão jogando? Só que entregaram um pouco tarde demais, cabelo. É, se talvez entregasse esse jogo um pouquinho antes ali, tinha a possibilidade de tentar buscar essa classificação. Que fará do monstro do Guaxa agora, caralhão. Impressionante Guaxa. Pra cima dele, garoto. Ah, cara. Vamos fechar bem, Guaxa? Vamos fechar bem? Cara, bate no peito, chama a responsa e vai que é tua. E vai que é tua. Guaxa sozinho. O último homem da Solid. Pra quem sabe fazer o milagre. Pra quem sabe fazer highlight. Guto, na parte de cima, tentando buscar agora os jogadores antissocial. Primeiro passou esse aí, passou esse aí, já foi esse aí. Não está mais na mira do Guto. Aí, Guto, vai buscando ali. Tem jogador teleportando nas costas dele. Não pode vacilar agora. Kazuma, acerta o bait. A antissocial sofrendo pelas mãos da line 10. Vem tentando agora. Kazuma é a quinta eliminação. Eles com 12 no total. São 10 jogadores ainda. E cabelo. Pode parecer que não, mas tem 5 equipes por aqui. Isso é loucura. Não tem jeito. É pra poder terminar literalmente com emoção. Então, irmão, vamos acompanhando como é que vai ser essa reta final. Esse endgame que a gente vem acompanhando agora. Top 5 liberado. Antissocial por ali também. A line 10 entregando um jogo que a gente não pôde acompanhar um pouquinho antes. Sabe do potencial da line 10. Tem uma história sensacional no nosso cenário. Mas, infelizmente, talvez não seja necessário pra poder buscar a classificação. Mas dá pra pelo menos entregar aquele flipar de qualidade e mostrar o nível que eles têm, Carlão. Então, vamos pro tudo ou nada. É isso. Pra mostrar no final que tem muita bala pra trocar. Guto. Aí o jogador daquela olhada tem a Amazon Crips caindo num quinto. No cabelo. Será, cabelo? Cara, era aquilo. A Amazon Crips tinha pelo menos 8 abates. A diferença era de 29 pra line 10. Não sei. Não sei. É muito grande, né, amigão? Mas tem o Buia. Isso é muito grande. É, vambora. Vambora. Aí tem a line 10 com 12 eliminações. 12 abates pra tentar o Buia. Pra tentar, quem sabe, fazer a diferença. Seven. Coloca Yoko no solo. É isso. Vem pra cima. É pra completar mais uma bala. Pra completar mais uma kill. É pra vir pra cima. Quem sabe classificação. Seven. Chegou pertinho. Descarregou. Vem bala pra cima. É um atropelo. É um atropelo. É um atropelo.